Eu só tenho uma pergunta pra fazer pro Edvaldo, eu queria que o Samuel já estivesse na agulha ali, a propósito de tudo que a gente tá falando aqui da cidade, já falou em outros dias, tem carro ainda em cima daquela rampa de acesso ali lateral à catedral, hoje novas imagens recebemos ali, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, depois de tudo que a gente já falou aqui, no pátio da Casa de Deus, as irregularidades são toleradas, hein, Edvaldo? Olha lá, a plaquinha lá, a plaquinha lá, frisa na plaquinha grande, pra gente dar uma lida, e o detalhe, tem um detalhe bastante que chama atenção nessa imagem, é expressamente proibido acessar acesso de veículos, é o que tá escrito na placa. E o que é interessante observar nessas fotos aí, é o número de rachaduras que tem na rampa, e que já foi remendada ali. Então a gente falou muito sobre esse assunto semana passada, e os carros continuam lá, hoje tem até mais de um, né, já são três carros ali hoje. Então quer dizer, a omissão ou conivência, né, não sei se é omissão e conivência, ou se ambas as... Tweet, tweet, tá, não, tá, acontece que antes dessa obra, existiam áreas, espaços reservados, o pessoal que trabalha na igreja. Então agora, talvez devido à obra, eles trocaram aquele local por esse aí. Não, na verdade, nunca foi permitido estacionar na rampa, deixando lá, nessas rampas laterais. Eles tinham reservas, mas no fórum, no fórum aqui antigamente, eles tinham aquelas reservas que eram na área pública. O que é que o fórum fez? Avançou pra dentro da área que era privada, aí fez o estacionamento dos juízes e dos serventuários da justiça. Eles têm que fazer a mesma coisa, se não tem espaço ali, estaciona onde todo mundo estaciona. Eu não vejo motivo pra trepar na rampa, pra subir com um carro na rampa. Não vejo, sinceramente. Não vejo. Continua lá, os carros lá na rampa que não pode, hein? Tá aí a prova. E vão deixar, talvez, quando acabar a obra. É, até lá, sabe lá, eu sei que pode acontecer.